Música Toma e recebei as horas do meu dia Alegrias e dores, penas e trabalhos Forei o rico, Senhor, e muito vos daria Mas sei que nada vale Toma e recebei as horas do meu dia Alegrias e dores, penas e trabalhos Forei o rico, Senhor, e muito vos daria Mas sei que nada vale Que poderei retribuir ao Senhor Deus Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor Elevo o cálice da minha salvação Invocando o nome santo do Senhor Toma e recebei as horas do meu dia Alegrias e dores, penas e trabalhos Forei o rico, Senhor, e muito vos daria Mas sei que nada vale Forei o rico, Senhor, e muito vos daria Mas sei que nada vale Amém Amém Amém